Música Ué, Sérgio É mesmo Mas você tá ali com medo de aranha, Mestre Tira lá, Mestre Ai, meu Deus do céu Eu te dei, Fabi O que? O patometo de aranha grudar em cima de mim Eu grudar Cuidado pra não cair, tá? Olha o bezerrinho ali, ó Aproveitando aí o capim Que tá bom Essa aqui já tá Chegamos aqui na roça de porcina Já vai aqui, ó Vixe, onde está a água correu, Leão? Vou preparar aqui agora a carninha de sol, Antigamente era Qtut, é o fiambre, Ae, vamos agora experimentar aí o... Lembrar de minha avó, mãe Maria... E agora, depois de comer, barriga cheia... Bora descer aqui o morro... Agora descida... Agora descida... Agora descida... Agora descida...